Boa tarde, boa tarde a todos que me veem aqui pelo Instagram, ou do sol, aqui direto de Cabo Frio, olha lá, hein? Que lindo! Contemplando a natureza direto aqui do Projeto Emoções e ao mar. Essa luz, não pode ser Jesus. Pra rimar, né? Estamos aqui em Cabo Frio. Fez a linda aí. Pra você, imagem inédita, dentro de Cabo Frio, pôr do sol. Vai aqui minha energia, minha oração, de que tudo esteja bem com você. É isso, mas em Cabo Frio. Parou! Obrigado.